Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre a nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial que a gente dá para os compostos nitrogenados. Na verdade a gente vai focar aqui apenas em uma das funções nitrogenadas, que é a função amina. Olha só o que diz essa questão, de o nome da amina a seguir. Bom, nomenclatura de aminas não é um negócio muito complexo, desde que você considere a amina como sendo uma cadeia principal. Então você vai pensar nesse NH2 ou NH, caso eu tivesse mais um substituinte, ou apenas N se eu tivesse dois substituintes, como sendo a nossa cadeia principal. Então como que você daria o nome para ela? Você escreveria apenas a palavra amina, que é o nome da própria função orgânica. Agora veja como é simples. Se aqui eu tenho a cadeia principal, eu tenho aqui um, dois carbonos na minha ramificação. E a ramificação, como que você dá um nome para ela? Você precisa conhecer o prefixo da sua ramificação e você precisa também saber qual que é a terminação, terminação, que você vai utilizar quando você está trabalhando com uma ramificação. Que é diferente de quando você está falando de terminação de cadeia principal. Nas ramificações, a terminação é a palavra il, e o prefixo ele depende do número de carbonos. Então por exemplo, se eu tenho um carbono, você escreve a palavra met. Com dois carbonos na estrutura da sua ramificação, você escreve a palavra et. Com três carbonos a palavra prop e assim por diante. Nós precisamos com dois carbonos, porque afinal, no nosso caso, é o que nós temos aqui. Dois átomos de carbonos dentro de uma ramificação. Com dois carbonos você vai escrever o prefixo et. E a terminação de ramificação, que é a palavra il. Então você tem um grupo etil e a cadeia principal chamada de amina. Quem você escreve primeiro quando você vai dar o nome de um composto orgânico? A cadeia principal ou a ramificação? Então você vai colocar aqui que a sua resposta, o nome desse composto é etilamina. Bem simples assim mesmo. Então nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estudamais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!